Fala galera, ligadinho no canal MT600 E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, tô tentando fazer uma trollagem com a Cris Lane hoje, tá ligado? Só que o problema é que o Pedro tá ali, ele tá atrapalhando, tá ligado? Quero fazer ciúmes pra Cris Lane e Cacaline, tá ligado? Vou tentar pôr uma marquinha de batom, alguma coisa assim, tá ligado? No momento que a Cris Lane não veja, tá ligado? Pra daí a gente pegar e ver se ela vai surtar A GoPro já tá filmando ali, tá ligado? Já tá filmando lá a câmera, já tá filmando Olha aí pra vocês verem Então, só que eu tenho que ser meio rápido Porque a câmera tá filmando, acho que uns 40 minutos no máximo Então eu vou ser meio rápido Agora o que eu vou fazer? Vou pegar e vou entrar lá Vou fazer a marquinha de batom com alguma coisa, tá ligado? E daí pegar e sentar lá no sofá pra ver a reação dela Se liga Galera A marquinha aqui, ó Olha só Tá ligado? Ele tá ali na cama, agora A Cacaline vai vir, vai entrar aqui no quarto e vai sair Aí depois vamos ver o que vai lá É, amor! Ah, meu Deus! Para quem quer assistir da tia, ó Não Não Eu sou a cereja do morango Onde que eu guardo isso, mãe? Deixa a minha mão Ei, amor, mas não é da marca do nosso É da mesma marca? Não, não é da marca do nosso Não, não é da marca do nosso Ela é a melhor onda Olha, é a única onda Quais perguntas do que? Ah, eu tô participando que eu perdi um iPhone Um monte de mês São cinco ganhadores Sabe quantos comentários tira? 4 mil E não, eu apareci na hora que tava fazendo os back-up E eu pedi um relê E achei, nossa, será que eu ganhei E ainda não, só tava fazendo os back-up dos comentários Imagina ganhar É, pelo fecha da porta Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mamãe Onde que tá com o batom, hein? Que batom? Oi, o que você tá com o batom na cara, mãe? Que batom? Que batom? Tá louca? Seu batom é proça que pediu O que você tem com o botão da Karine? O que você tem com o botão da Karine? O botão da Karine tá louca? Tá sim! Da onde? Ai pai, que merda, você tá louco? Tá louco o que? Meu, que ridículo! O que você tá fazendo? De nada, tá louca? É o botão da Karine! É o botão da Karine! É vermelho, viado! Olha como pai! Não, o dinheiro? O dinheiro, Wagner, tá louco! O dinheiro? Para, nada da vez! Olha aqui! Olha ele vermelho! Aqui é nude, olha aqui! O Wagner tá cheio de batom na sua cara! Passou na guria! Meu, vocês são doentes! Meu Deus! Sobe daqui Karine! Sai daqui Wagner! Sobe daqui! Meu Deus, amor, tá louca? Nada a ver o que você tá pensando? Tá louca? Tá louca? Tô louca nada! Será que eu tô idiotas, né? Sabia que isso ia acontecer! Meu Deus do céu, cara! Aconteceu o que, amor? Tá louca? Parem sumindo daqui vocês dois! Que? O patrão da guria na cara! Pare, amor! Nada a ver! Que isso! Aonde que tem botão? Vai Guilherme! Meu Deus do céu, cara! É trollagem, só idiota! Eu tô filmando aqui, ó, sua louca! É trollagem! Vem aqui, Cali! Eu sabia! Eu falei que ela ia surtar! Eu sabia que tinha alguma coisa que não chegou com a câmera! Você perguntou qual que vai ser o vídeo de hoje, aí ó! Meu, na hora ligou o batom com o batom, nem é o mesmo batom! Você não faz um cheiro em quatro! Rapaziada, deu mais certo do que eu pensava! É louco, mano! Eu achei que não ia nem funcionar! Eu falei, nunca vai gritar! O ano que eu sou de vez que tá por causa de um batom! Eu sabia que isso ia acontecer, ó! Vem, você! Amor! Para, amor! Não foi nada! Vai ser bobo! É uma trollagem! Por que que você acha que eu tava filmando? Olha aqui, ó! Sujei até minha mão aqui! Cadê? Aqui, ó! Sujei minha mão! Você sabe que eu tenho ciúmes! Quando o bairro colocou a câmera, eu já sabia que ia acontecer uma coisa! Meu, rapaziada! Vamos deixar a Cris Lênis se acalmar aqui um pouco, né? E não se dá a cara dela depois do final! Meu Deus, mano! Você é louco! Beleza? Já voltamos aí! Então, rapaziada! Esse daí foi o vídeo, né, mano? Eu espero que vocês tenham gostado! Eu não pude estender o vídeo, mano! Deixar mais ela surtada por causa que ela tá amamentando, né? E daí tenho medo de prejudicar a minha nenê! E daí não é essa a intenção! E eu quero agradecer a presença da Kaline aí, que ajudou na trollagem! Se quiserem seguir ela lá no Instagram! A Cris Lênis também! Seguem ela lá, rapaziada! Quero ver vocês seguirem bastante eles lá, pra fortalecer! Beleza? E uma meta de like pra esse vídeo! 200 likes, mano! Se bater 200 likes, eu faço outra trollagem bem pior que essa! O que vocês acham? Beleza, rapaziada? Tamo junto! Se inscreve no canal! Deixa aquele like! É nóis! Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto